O Jornal da Manhã desta terça-feira começa falando sobre o novo golpe que tem chamado a atenção dos comerciantes e autoridades. Pessoas com crédito na praça forjam certidões falsas do Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, para sujarem o próprio nome. O Poder Judiciário Mato Grossense e a Câmara de Dirigentes Logísticos de Cuiabá firmaram parceria para acabar com o golpe. O coordenador dos Juizados Especiais de Mato Grosso e o advogado da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos do Estado afirmam. O golpe foi notado há cerca de 45 dias por juiz de direito de Cuiabá e Varzagrande. Carlos Alberto Alves da Rocha e Otacílio Peron contam. Os magistrados perceberam que pessoas com nome limpo no comércio local estariam montando certidões do SPC e Serasa para criarem uma falsa negativação. Rocha e Peron explicam. Em seguida, os golpistas contratam advogados para processarem empresas por danos morais e receberem indenizações entre 5 mil e 10 mil reais. Tem advogados com 6, 7 mil ações, 15 escritórios com 25 mil ações, quer dizer, são absurdos. O que eles fazem? Eles falsificam a certidão do SPC ou do Serasa e dizem que deve para aquela empresa, entram com ação e pedem indenização por dano moral. Nós não estamos acusando nenhum advogado especificamente, de forma nenhuma, nenhuma das partes. Mas foi descoberto que havia essa fraude. Em algumas há participação de advogado, mas já comunicado ao AB, o AB tem conhecimento de quem são, para que tome providência. Independente disso, até com as partes, está sendo oficiado a delegacia de polícia para que também investigue todos os casos. Para coibir a fraude, os comerciantes e magistrados firmaram uma parceria. A partir de agora, antes de tomar uma decisão sobre uma ação por danos morais contra uma empresa, o juiz de direito vai consultar o banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito, para saber se o SPC expediu ou não a certidão negativa indevida contra aquele consumidor. É uma fraude que o magistrado, o Poder Judiciário, é induzido, porque não tem como saber. Agora, com esse levantamento, com essa descoberta, nós estamos tentando algum sistema que paralise de vez essas fraudes. Mas o Judiciário era induzido a erro, não tinha conhecimento desses fatos. Vamos dar uma senha para cada juiz. Então, a partir do momento que alguém entrar com uma ação, pedindo indenização, porque ele alega que foi negativado indevidamente, o juiz vai ter acesso ao nosso banco de dados e vai observar se aquela certidão é verdadeira ou não. E aí, se ela não for verdadeira, se é um processo crime, é um ato criminoso, ele vai denunciar o advogado e a parte, a delegacia, a OAB, inclusive conosco, porque ele está falsificando documentos nossos e nós temos como entrar com a ação contra esse cidadão. Já punitivamente, os juizados especiais estão pedindo à polícia, ao Ministério Público e à OAB investigações sobre os golpistas. Cada caso será apurado pela delegacia de polícia, que foi mandado, será remetido ao fórum posteriormente, dependendo do que a autoridade policial detectar. Aí vai para o Ministério Público, o Ministério Público é que tem a autorização penal, ele é que vai ver qual é o crime cometido, se há crime, para poder fazer denúncia.